Olá, Graça e Paz, estamos de volta com mais um Momento com Deus. E nesse Momento com Deus, eu gostaria de estar trazendo um fato, eu gostaria de estar trazendo um assunto, um acontecimento, muito conhecido tanto no meio do povo de Deus como também no meio circular, onde fala a respeito de um jovem chamado José, para alguns mais conhecidos como José do Egito. Um jovem que, abençoado sim pelo seu pai, com certeza um filho da promessa, um filho da velhice, porém, um jovem que poderia carregar muitos traumas diante de si, dentro do seu coração, até mesmo na sua alma. Um jovem que poderia ser muito revoltado pelo fato de ser vendido pelos seus irmãos por inveja, pelo fato de ser tido lá, até mesmo quando ele foi vendido lá por Egito. Alguém que foi traído simplesmente pelo fato de ser fiel. Alguém que foi colocado em uma prisão simplesmente porque resolveu ser bom, ser justo e ser correto. Poderia ser mais um desses monstros e revoltados por aí, que saem destruindo a tudo e a todos. Mas com José aconteceu um fato diferenciado. porque ele entendeu que todas as coisas, todas as injustiças, todas as perseguições, todas as tribulações, todas as adversidades que ele passou, ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus estava na direção de tudo aquilo. E o que é maravilhoso na vida de José e no fato em que aquilo que aconteceu na vida de José, todo esse acontecimento mais maravilhoso de tudo isso, é saber que José creu, José esperou, José foi exaltado, e toda a nação de Israel, todos os hebreus vieram ao Egito e foram sustentados por a vida desse garoto que até então passou a ser o segundo maior do Egito. Sabe, querido, diante dessa história eu gostaria de trazer a maravilhosidade do plano de Deus e apresentá-la para você. Eu gostaria de trazer para você, querido, a grandiosidade, a excelência, a benevolência, o privilégio, a honra de ser de Deus, de ser do Senhor, de pertencer ao reino de Deus, de ser um privilegiado, sabe, querido? Nós somos privilegiados por pertencermos ao Senhor, por pertencermos a alguém que é justo, por pertencermos a alguém que se esperarmos e confiarmos nEle, com certeza receberemos a gratificação da parte dEle. É por isso que nesse momento com Deus, querido, nós aprendemos a confiar e a esperar e a descansar no Senhor. Por isso que nesses momentos com Deus, e eu separei essa série de vídeos para o tema de um momento com Deus, esse é o nome, o título principal, o momento com Deus, justamente para isso. Porque são os nossos momentos com Deus, querido, que nos ajudam a caminhar, nos ajudam na caminhada, nos ajudam no processo de crescimento, são os nossos momentos com Deus que nos ajudam, querido, nesse processo de evolução, nos ajudam, querido, nesse processo, amados, de confiança, e nos faz ter a certeza de que nós vamos chegar lá e de que a mão do Senhor está sempre estendida para nós e que os ouvidos do Senhor sempre estão ali, inclinados para cada um de nós a ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa adoração e também a nos ajudar no momento correto, o momento que Deus vê como o momento correto. Porque muitas vezes nós buscamos aquilo que nós queremos e nem sempre aquilo que nós precisamos, mas Deus tratou com José justamente onde José precisava. Deus queria testar a fidelidade de José, queria testar o amor de José, a misericórdia de José, a bondade de José, para lá no final exaltar a José diante de todos os povos, onde tanto seus irmãos como também seu pai se encurvou diante dele, assim como também todos os hebreus passaram a depender de José e ele na sabedoria que Deus havia dado, tanto na revelação de sonho, como também na administração da casa toda, do Egito todo, na mão de um homem que o Espírito Santo capacitou e esse homem é lembrado até nos dias de hoje. Agora deixa eu dizer algo para você nesse momento de encerramento. Deus tem uma história escrita para você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu não disse que todas as coisas boas, eu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Coisas boas, coisas também que não são boas para nós, porém, Deus está fazendo algo no mundo espiritual, nas nossas vidas, é justamente isso que nós precisamos aprender, precisamos compreender, aquilo que realmente Deus quer e Deus tem para cada um de nós. Amado, Deus tem um projeto para a minha vida, os projetos de Deus jamais são e jamais serão falidos, jamais. Algo que Deus faz, fale, para no meio do caminho de forma nenhuma, mas Deus, Ele completa toda a obra que Ele começa. Deus querido, é aquele que, quando Ele nos chama também, Ele faz questões de concretizar, de completar, de consumar a obra na nossa vida. Nós como seres humanos, estamos acostumados a começar e deixar as coisas todas pela metade, não é isso? obras mal concluídas, como os nossos governos dos dias de hoje, mas não, Deus é diferente, Ele começa a obra, querido, e Ele completa, Ele concretiza a obra que Ele começou. E Deus quer concretizar uma obra na tua vida, no teu trabalho, na tua família, querido, enfim, nas áreas da tua vida, Deus quer concretizar, a partir do momento que se colocar isso nas mãos dEle, e confiar nele, e esperar nele. Independente daquilo que aconteça, confiar nele, e esperar nele. Claro que não é fácil, mas nisso também, Deus vai trabalhando em cada um de nós, e sempre Deus vai nos ensinar. Tá bom, querido? Eu louvo a Deus, porque o Senhor é aquele que temos instruído, tanto para os momentos bons, como também para momentos que não são tão bons assim. Deus diz que nós passaríamos por aflições, Jesus disse isso, Paulo falou a respeito do dia mau, porém, todas as coisas alteram, todas as coisas vão me ensinar, tanto de uma forma como de outra. Mas eu preciso estar disposto a querer aprender, da parte do Senhor, para a minha vida. Querido, Deus abençoe, grandemente sua vida, em nome de Jesus. O meu voto é que você continue, se inscrito, e inscrito na escolinha do Espírito Santo, e a cada dia aprendendo com Ele, a caminhar passo a passo, na presença do Senhor. Nunca declarando, nunca dizendo que não vale a pena, porque sempre vale a pena. O Senhor é um Deus de propósito, se Ele nos chamou, é porque vale a pena. É porque Ele conta conosco, Ele confia em nós. Tá bom, querido? Se você deseja conhecer nós um pouquinho mais, eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da igreja Batista Xalão, aqui do bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Você é o meu convidado. Nossos cultos, segunda-feira oração, intercessão, quinta-feira, furo e libertação, sábado, louvor e adoração, domingo e filto da família. Se você quiser conhecer realmente um pouco mais nós, nesse momento de comunhão com Deus, também na igreja, eu te convido a estar aqui, tanto as portas da igreja vão estar abertas, como também nosso coração, vai estar aberto para ti, para te receber. Se inscreve lá no nosso canal, você vai estar sabendo de cada vídeo novo, cada notificação que aparecer lá, você entra lá, você vai ficar sabendo de vídeos novos que postarmos lá também. Mas é por essas portas, quando você entrar, por essas portas, portas da igreja, quando você entrar, eu tenho certeza que algo na tua vida vai mudar. Porque nós oramos, nós jesuamos, nós consagramos as nossas vidas justamente para isso, e para que isso aconteça. Tá bom, meu amado? Querido, eu fico por aqui, deixando o meu abraço, no final do vídeo, tem um convite lá para a inscrição, eu fico por aqui, deixando o meu abraço, e que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela possa encendiar, possa enxamar teu coração, e você nunca se esqueça, dos sonhos, dos planos, e dos projetos, que Deus tem para a tua vida. Graça e paz. Um abraço. E aí, pessoal do YouTube e do Facebook, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui, que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo, e muito mais. E também, né, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais, compartilha com o tio, com a tia, com a família inteira, para que também mais pessoas possam estar vendo este conteúdo, e, né, possa estar com mais gente aqui, E é isso. Valeu, falou, Jesus te ama, é nóis. E aí